Giazada, iniciando o videão hoje aqui no Rivas, Rivas, bombas hidráulicas, olha aí rapaziada Deixa eu virar aqui pra vocês verem a câmera Abençoado, o abençoado aqui, vim aqui rapaziada buscar dois galões de óleo Porque com a hora que eu vou bascular a caçamba, tá dando muito pouco óleo no reservatório atrás do caminhão E aí, acontece que tá espumando óleo, depois eu vou mostrar pra vocês um videozinho aí Pra vocês entenderem o que tá acontecendo, positivo, Rivas, o abençoado, tava ali ocupado, não consegui nem falar com o homem Eita bicho velho, bora pro vídeo pesado, bora que bora E aí Piazada, o homem já tá aqui na fila do carregamento, eu acho né Não sei, parece que é na fila do carregamento Nós vamos aqui ó, deixa eu mostrar pra vocês Pegar os óleos, os óleos, cara Eu levei lá esse aqui porque eu achei que ele vendia granel Mas não vende assim ó Olha lá, esse óleo ó, 68 que eles usam viu Óleo 68 No dia lá o abençoado achou que eu ia trabalhar só com o piso móvel E colocou pouco óleo no meu reservatório ali Daí que acontece, tava espumando Deixa eu deixar no próximo aqui um videozinho pra vocês verem o que aconteceu Deu certinho a primeira viajada Alex, só alegria Só alegria Primeira viajada foi lá pro Espírito Santo né Foi sossegadinho Deu lá pra... foi Serra né que você foi Cariacica Cariacica Tá aqui ó Troque o elemento de filtro duas vezes ao ano Olha Vamos abrir aqui rapaziada pra completar de óleo Aqui ó, o filtro é esse aqui pelo jeito Tá sujo Já tá sujinho Será que é de ar? Será que é entrar ar aqui? Não né Será que é? Aqui ó, tem que tirar esse filtro aqui ó Calicata Aqui ó, o que já falou que tem que tirar esse aqui Parecia tão simples do jeito que ele falou Só pega e puxa Isso aí Aqui nós vamos completar de óleo rapaziada Quer ver o porquê? Aqui ó, do ladinho Ele tem um medidorzinho ó Olha lá Só que agora o caminhão tá meio virado pro lado ali Tá pra lá né Ele baixou um pouco É, mas ele tá em 140 litros E como Pra piso móvel vai bem Agora pra Caçamba basculante aqui ó Tem que ser um Com mais Com mais óleo né Agora nós vamos colocar ali Mais 40 litros Positivo Chegando assim Fazia assim Isso Isso Deixa eu contar Pra levantar o ar Aí Escuri né Piazada Não tem o que lida Vamos começar ficando mais leve Cara, não aguenta a pressão Aí Piazada Agora vai né Mandeuzinho zero bala Tudo novo Fazia uns 10 anos só né Fazia tempo que você tava sem viajar Já 6, 8 meses Fazia uns 9 meses 9 meses Tá fazendo freelancer lá com o patrão lá Já acostumou de volta com a estrada ou não? Ai meu Deus do céu mesmo Viu? Se o patrão vem derrubando o óleo aqui Ele vai meio escagada já Vem tipinho meu mesmo Tipinho meu mesmo Olha aí que azar O óleozinho parece mais fino né O óleozinho parece mais fino É Ó E treme Tome mas já foi Mas já foi Vê do ladinho lá quanto que já subiu Se foi pra 160 Passou já? Já entupiu ali Entupiu? Não, mas fechou Bota mais esse aqui Já subiu tudo ali É agora né Bota mais esse aqui vai dar boa Aí piazada Homem da caçamba Essa semana explodiu um pneu aqui Meu amigo Explodiu um pneu aqui Acho que foi de dentro ali Entortou esse aqui Quebrou os paralama Aí deu certo Ele colocou o estepe aqui Deu só o ouro Piazada Só o ouro É isso aí Agora vai aqui carregar na Capersul Pra Votorantim Já terminamos ali Falta só agora Trancar ali Colocar os filtros Fechar E tudo certo Chegou na casa aqui Ricardinho Descarregou essa semana Esse caminho aqui Trabalhou Foi pro Tocantins Voltou Descarregou melancia Na outra semana Já viajou de novo Hein Ricardinho Foi assim não foi? Trabalhador né? Os gulinho não para né Foi pro Tocantins Na semana Carregou aqui na segunda-feira 4 mil quilômetros na semana 4 mil quilômetros né Foi pro Tocantins e voltou pra Itapetininga Capão Bonito na verdade Capão Bonito você descarregou a melancia? Carregou lá em Lagoa da Confusão né? Cai em Lagoa da Confusão Quanto pagou a tonelada Voltando pra Itapetininga? 450 Você fez o que? 17 bruto na semana? 10 e meio subindo Mas Deu 7 Deu É 17 e uns quebrados E essa semana passada Já viajou de novo né? Semana tá devar ali né? Tamo atrás de carga agora Semana passada Você foi pra BH Quando você foi semana passada? Ela foi pra Arcos ali? Pé de Arcos né? Corrego fundo Corrego fundo Daí foi com químico né? Verdade Carreguei químico Subi pro BH E carreguei chapa mesmo Pra voltar e volta Você fez 3 entregas em São Paulo Hoje das Cruzes Na quinta-feira E daí quando deu o cubo De fazer as duas Na sexta-feira Daí foi passear Final de semana É É bom né? Cheguei 7 e meio Já tinha descarregado a primeira Era 9 e meio Eu tava vazio Ali é bom mesmo cara Ali é show E chapa de ferro ligeiro né? Agora nós tava aqui Dando umas olhadas no caminhão né? Vê se não tem Nada de Nada de BO no caminhão né? Mas é isso Piazada Agora Vamos que vamos Vamos que vamos Vamos que vamos né Cadinho? Uma carga Pra você trabalhar a semana né? Matrão me deu Deu folga Fim de semana Matheusinho tá hoje Descarregando melancia lá no BH Carregou no No Goiás Tudo bom né? O cara deu um prazo bom Pra descarregar hoje à tarde Então carregou sábado de manhã Um dia e meio Pra fazer 800, 900 km Então Bom demais né? É tudo Já o teu foi meio rojado né? Você saiu de lá na sexta de manhã Saí 11 horas da manhã Deu a quinta? Acelerei Pia Foi na quinta né? Foi Quinta-feira Saí quinta-feira 11 horas da manhã Era 3 horas da tarde Tava encostando lá Outro dia Rapaz Você fez em 26 horas Em 26 horas Direto Não parou pra dormir Pra nada né? Tomei um banho Pra lá Como que é? Os noinha Os sinal Os sinal Os noinha Eu vou falar pra você O papo Eu comeu papá Só aí Deu boa Acabei de largar Uma mensagem Num grupo Que eu tenho de carga Lá em BH Que foi essa aqui Acabei de largar Depois eu vou mostrar pra vocês Isso aqui é uma lista De transmissão Bom dia Ótima terça-feira Olha lá E ao mesmo tempo Olhando carga No frete Brás Ontem eu mandei Hoje eu mandei Daí tá Daí você pega Manda carga O pessoal vai escutar E vai responder Daí aqui Agora que não é Vorta Olha lá o tanto Que já respondeu Mandei agora Agora Olha lá Aqui já um respondeu Outro respondeu 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 Agora é hora de nós ir conferindo Ou vai escutando E nós vai vendo Se vão ter carga Boca tá escura Piazada Tá aqui olhando Carga no frete Brás Daí eu venho aqui Dar uma atualizadinha Aqui Aqui ó Matheusinho Tamo sem carga Só pro Matheus Aqui ó Vamos ver se tem Alguma que preste Aqui Tudo a combinar Tudo a combinar BH já foi tão Bão de carga Piazada Chegava assim Você entrava Que você escolhia Que você queria Hoje o trem Tá escuro A boca tá escura Piazada A boca tá escura A boca tá escura Não é fácil É Piazada Os guris não param Os guris não param Né não Cezinha Não dá pra parar Ah Cezinha Já chegou de viagem Fazendo um monte de entrega Isso é essa Perto que não deu Muita entrega Acho que deu quatro Quatro entregas Cinco entregas Meio do Rio Grande do Sul Vai terminar lá em Apiaí Apiaí Nossa Só curva aiada Morre curva Largaram a cobra E foram atrás dela Pra fazer a estrada Se for de carreta lá Você vira o cavarinho E você olha o fundo da carreta É desse tipo Piazada É uma curva atrás da outra E por sinal Eu tava falando pra ele Ali naquela região Acho que tem uma Votorantin E os caras puxam pra Votorantin De lá também Ele tem vários tanques Ele puxa Alex também vai ter que rodar Isso Cebolão Cebolão É O Alex vai ter que rodar Pra aqueles lados lá Ah ele vai ter Ele vai pegar as manhas Porque Cara Você vê os caras A gente de truque Vai devagarzinho lá Trinta, quarenta Por hora Você vê os caras Correndo tudo É pra dar bicicleta Um no outro Aí o Cezinha Hoje Quebrou o celular Sem querer né Cez Quebrou no sábado 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 Tava incomunicável Só que tava com a esposa dele Viajando né Ainda bem né Senão tava incomunicável mesmo É Senão tava Fazer as coisas Fazer todas as coisas né Não Deixaria ter que pagar Do bolso daí Mas que bolso Outro dia Outro dia Eu tava pensando Eu tava pensando Se Pia tá jogando Tigrinho Não é possível Você não tá jogando Tigrinho Não Então tá bom Tô mais tranquilo agora Conta demais Dinheiro de menos Trabalho de menos Agora já tá também Com uma carguinha Rapaziada Já deixamos uma Engatilhada Pra sexta-feira né Chegou com a comidinha Ali ó Você não jantou ainda né Era milho Ou é ovo Ai meu Deus Fala come ovo por milho Esse ovo se sente um milho Pode comer Só porque vem da galinha A galinha comeu o milho E fez o ovo Olha aí rapaziada Ela falta ovo Pai de menino é assim ó Né César É Tem que fazer tudo um pouco Pai de menino é assim ó Eu vou trazer ele lá Pra brincar com você Pode ser? Ô Césinha Mas show de bola Rapaziada Semana que vem Ele então vai tá Indo lá pra Espírito Santo Serra né Serra Sexta-feira vai carregar aqui Amanhã vai finalizar Uma entrega em Colombo É duas Colombo Daí é a Piaí A Piaí Daí depois vai lá Pra Serra No Espírito Santo Você nunca foi pra lá É de boa? Você não foi lá? Não Fui soletando Ah não Foi descendo Serra Um pouquinho mais pra baixo Descendo a 101 ali Não mas é de boa Tudo sossegadinho Só que lá Não sei como é que é de carga de baú Quem tem baú aí Que tá assistindo o vídeo Comenta aí como é que é de carga de baú Mandar mensagem pro cara Que não é carga de baú Apesar que lá Lá Vou te falar César Lá tem muita carga Que eu acho que carrega em baú Que é de caixaria de fruta Mamão Mamão Tem mamão lá E Santa Maria de Getibá Tem muito tomate Chuchu Que eles carregam muito ali naquela região Eu acho que até nós carregam uma carguinha boa pra vir embora Dá pra carregar alguma coisa Ou pra São Paulo Fretinho milionário Só os piá no frete milionário Os piá estão virados nos verdureiros agora Só dá Você acredita que até hoje nunca puxei Carga de horário? É mesmo? Nada, nada, nada Graças a Deus, né? Tá bom, né? Tá bom, né? Dá pra se virar do jeito que tá? Do jeito que tá indo, tá bom Mas isso aí, Piazada Finalizar o vídeo aqui Que o bichão tem que trabalhar amanhã Vem aqui buscar o celularzinho Pra comunicar Sala que o Bastião é mão de vácuo Me deu o celular Deixa Você já viu Você já viu que a pequena Tava te cobrando ali Por que você tinha quebrado teu celular Você não era pra me quebrar o celular É Daí é o celularzinho que ela joga Joguinho Joga o tigrinho Joga o tigrinho Daí agora tomou o celular Ela veio dar uma mijada Por que você quebrou teu celular? Meu pai vai Daí ele falou Teu pai me deu Ele falou Não, é emprestado É emprestado Mas então é isso, Piazada Fechou? Cezinha vai trabalhar amanhã Semana Esse correria tá grande, Cez? Não, tá de boa, né? Tá de boa, né? Não, mas foi de boa Foi tranquilinho, né? Mas tá bom Fiquei com a mulher Tá bom É Virado num bom marido, viu? Nossa Você tá louco Pai de família Ai, eu dou valor Fechou a Piazada?